Você imita o Silvio Santos? Quero ver. No Douro? Bem, senhoras e senhores telespectadores de todo o Brasil, estou ao lado de Silvio Santos! Aê! E tem a pose clássica. A pose clássica. Bem, mas você sabe que se eu levantei dessa cadeira, pelo menos seisinho eu vou levar. Ai, 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 ai. E se eu não levar, a gordurela leva, viu? Aliás, a minha poltrona está levantando, porque ela sentou e a minha subiu. Foi pra cima. Vocês falam que não é sargento, é sargento. Bobeia pra você ver uma coisa. Bobeia pra você ver. Vai te mostrar a pistola dele. Ganhou cem reais. Bobeia pra você ver. 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 Bobeia pra você ver.